Música O Unifatea realizou durante dois meses um curso de design e confecções de joias que teve como público-alvo os alunos da graduação, da comunidade local e de outras instituições. As aulas aqui são práticas, aqui o aluno coloca a mão na massa. A gente tem um livro texto, um livro base, onde o aluno vê toda a teoria, como que ele tem que fazer. Mas aqui no laboratório, as nossas aulas, ele vai realmente pegar no maçarico, ele vai soldar o metal, ele vai fundir, ele vai dobrar, vai cortar. Então é uma aula prática, onde o aluno vai fazer brincos, colares, anéis, tudo que é joia. E ele começa com os metais simples, lata, latão, cobre, e vai evoluindo até que a ideia é no final ele conseguir trabalhar com mistura de metais e chegar na prata e no ouro. No início do curso, eu queria aprender o básico, a gente tinha que conhecer tudo, uma ferramenta de ourives e para poder aplicar o design de joias. Então, como toda boa dinâmica e aprendizado, no caso a gente começa com a prática, porque é mais fácil do aluno associar com a teoria. Depois que eu concluí, aí eu passei a estudar mais sobre o design de joias, a construção de como vai ser peças novas, criar novas alternativas e ajudar os novos alunos também a aprender agora o básico que eu já tinha aprendido. E com as aulas práticas, os alunos conseguiram desenvolver trabalhos bem criativos, apesar dos desafios e algumas dificuldades, como conta a aluna Natália do curso de design. As ideias que a gente tem eram todas mirabolantes comparado com o que a gente consegue fazer, mas é bem divertido conseguir fazer, apesar de ser muito difícil, a gente consegue fazer no final. A gente vê o empenho deles e a vontade que eles têm quando eles fazem um anel, quando eles fazem alguma joia, você vê que os olhos deles brilham. Quando eles veem que eles fizeram aquilo, você fala, nossa, eu fiz aquilo. Então, isso para a gente, como professor, como coordenador do laboratório, é muito gratificante. É algo assim que, é isso que paga a gente, é você ver o brilho no olho do aluno quando ele conseguiu realizar algo que parecia tão difícil, ele conseguiu realizar com as próprias mãos. E na entrega dos certificados, o evento contou com a presença do pró-reitor de pesquisa, professor doutor Rosinei Batista, que falou da importância do curso para a Unifatéia. Bem, é uma sensação fantástica, excelente e ímpar, né? De um momento que sai um projeto de pesquisa, né? vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, do CNPq. A nossa universidade, ela foi contemplada com esse edital. E não só a pesquisa, mas também a extensão universitária. Então, isso mostra a seriedade dos nossos trabalhos envolvidos com toda a comunidade. Os trabalhos realizados ao longo do curso ficarão em exposição no Pórtico da Biblioteca até o dia 5 de maio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto